o livro da Úrsula né é a Úrsula do Mc Donald's né nossa tá muito calor tô escorrendo aqui no meu chão ela foi lançando a coleção do Mc Donald's né deixa eu ver se eu consigo segurar só o celular ela eu vou tentar fazer assim para o celular tá ela você viu aqui da Úrsula né essa é a versão aqui do Mc Donald's né do filme desse ano né mas eu não tenho a versão da animação tá eu queria ter uma versão da animação né eu acho que teve a versão da animação é a ela da bem bonita né para mim toda bem bonita né tem uma farinha de pintor aqui só mais nenhuma né isso tem gente consegue ver né tem tentáculos né é é bem legal essa barra essa barra base né que isso aqui né é que tomada de água né é isso aqui né isso aqui é como eu disse o nome é eu esqueci o nome de dizer isso aqui e os dentáculos dela né dentáculos dela aqui atrás né ela o que ela vai fazer ela angia né então ela vai então ela vai então ela vai deixar aqui ela faz isso aqui ela faz assim que ela eu sei que ela agir então ela faz isso ó ela vai ficar assim que ela agir ela vaionter Vou tentar alguns pares de bolacha nesse centavos aqui, né? Deixa eu ver se passou. É. Eu vou mandar ainda. Olha. Olha. Vamos lá. Nossa. Olha aí. Agora acho que vai. Olha. Ela faz só isso, tá? É isso que ela faz, né? A ursula. A ursula ainda do filme, né? Porque eu não sei. Também as coleção tinham as outras seguras, né? Eu só peguei ela ainda então. E em casa tem outra ursula, né? Que não é minha também, né? Então... Na verdade... Eu acho que... É. Você mexe aqui a... A... A coisinha muda então. Estava demorando pra conseguir então. Vamos agora aí. Deixa o like. Tchau. Deixa o som. Tchau.